Olá pessoal, aqui é o professor Grings do canal matemático.com e hoje eu vou resolver uma integral imprópria a pedido de um aluno. Caso você queira ver os outros vídeos que eu tenho em relação a esse assunto, digite no YouTube Grings, integral imprópria, e você terá acesso aos outros vídeos. Aqui no caso é integral imprópria por causa desse infinito que não é um número. Vamos removê-lo daqui colocando o limite. Primeiramente, quando t tende ao infinito, então no lugar do infinito eu vou colocar o t, indicar sua tendência de 1 até o t, agora é t, de 2 elevado a menos x dx, perfeito. De 2 elevado a menos x dx. O próximo passo é saber que caso é esse aqui, não é o e, é 2, então é um número qualquer, diferente de e. tem já um padrão para isso. E aí está o caso, então, fazendo as comparações, o a é o 2, o u é o menos x. Então, colocando aqui u igual a menos x. E du é a derivada desse u, derivada de x é 1 menos 1 dx. Se nós observarmos bem, o du é menos 1 dx. O que nós temos aqui é só dx. Está faltando o menos 1. Colocando aqui o menos 1, aí eu completo o du. Agora eu completei, o du está completo. Mas eu não posso acrescentar uma coisa sem fazer correção, fazer uma compensação aqui na frente, colocando o menos 1, que menos com menos volta a ser mais, e como se não tivesse nada. Mas é claro que eu não vou fazer isso. Eu vou deixar o menos 1 ali, porque eu preciso dele para representar o du, completar o du, e aí posso vir para cá. Então, sabendo disso, eu boto o menos 1, que está aqui na frente, limite, copiando o limite, quando t tende a infinito, de, aí vem a elevada a u. O a, quem é o a? O a é o 2. Deixa eu colocar aqui, que eu não botei o a, é o 2. Então, 2 elevado a u, u é menos x. Então, menos x, dividido por logaritmo desse 2, que é o a. Então, logaritmo natural de 2. Não tem constante, porque ela é definida. Ela é definida de 1 até t. Então, não tem essa constante por causa disso. Colocamos os limites de 1 até t. Nós podemos passar esse logaritmo de 2, que é um número, aqui para frente, juntamente com o menos 1. E aí fica uma coisa a menos para a gente administrar. E aqui está, conforme eu disse, o logaritmo de 2 passou aqui para frente, juntamente com o menos 1. Eu também aproveitei e passei esse 2 elevado a menos x para o denominador, usando essa propriedade aqui. Menos p, pode passar para baixo, trocando-se o sinal. Ficou assim, então. E sem esse logaritmo aqui atrapalhando. Os limites ainda estão aqui. Próxima coisa é substituir o t aqui dentro, menos, depois substituir o 1. E aqui está o que eu disse. Já copiei isso aqui, que não muda nada. Substituir o t dentro do x, vai dar 1 sobre 2 elevado ao t, menos 1 sobre 2 elevado a 1. Fazendo uma análise agora, e fica mais fácil, porque está no denominador aqui. Quando o t atende para o infinito, o que acontece com essa parte aqui? 2 elevado ao infinito, dá infinito. E 1 dividido por um número infinitamente grande, dá um número nulo. 0, tende a 0. Já essa aqui, essa parte aqui é constante, não tem o t, então permanece constante. Então, na verdade, vai ser 0 menos isso aqui, e o limite já foi analisado. Então, não precisa mais escrever. Então, agora, passando a linha, o que sobrou, depois da nossa conclusão, menos 1 sobre logaritmo de 2, aqui. Esse aqui já foi analisado, tanto que isso aqui tendeu a 0, menos 1 sobre 2 elevado a 1, é a mesma coisa que 2. Multiplicando agora essa parte aqui, menos, vezes esse menos, dá mais. Então, nós vamos ficar mais 1, que é 1 vezes 1, menos com menos, dá mais, sobre 2 logaritmo de 2. Então, este é o resultado da nossa integral imprópria. Esse exercício nos proporcionou a oportunidade de revisar integral, e também integral imprópria. Muito positivo para o canal que você divulga esses vídeos entre seus colegas. Desde já, eu agradeço e conto com vocês.